Hum, 2020 não, não foi um ano muito fácil. O Brasil perdeu um de seus grandes atores, o ator Eduardo Galvão. Aos 58 anos, ele fez novelas como Despedida de Solteiro, A Viagem, Caça Talentos, Bom Sucesso, Apocalipse na Record e várias outras. Quer saber um pouco mais? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, bloco social, homenagem a Eduardo Galvão. Começando. Pois gente, infelizmente a Covid-19 continua fazendo vítimas no Brasil e no mundo. Semana passada, a gente noticiou a morte do Muriça Rodela aqui no bloco social. Essa semana, o ator Eduardo Galvão, 58 anos, fez várias novelas na Globo, na Record, sete filmes e infelizmente faleceu mais uma vítima dessa doença. Vários foram os famosos, como Angélica, Stepane Sancian, Miguel Falabella, Boninho e até mesmo o Flamengo fizeram homenagens ao ator. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, há 15 dias, tentando se tratar da doença. Ele até tinha enviado um áudio ao amigo Stepane Sancian pedindo que todos ficassem em casa, para que não fossem às ruas, para que usassem máscaras. Parece que previa que seu fim estava próximo. Mas que fim, Miguel Falabella, em sua homenagem, disse que, entre idas e vindas, entre Avenidas Brasil, ele há de encontrar um dia o amigo saudoso com muita alegria. Angélica disse que vai ficar com muita saudade do Eduardo, com quem fez parte na novela Caça Talentos, de 1996 a 1998. Vale lembrar que o ator também passou pela Record, fez a novela Apocalipse. Seu último trabalho na TV foi na novela Bom Sucesso. E talvez seu grande trabalho na TV foi na novela A Viagem, quando se tornou um vilão. Bom, o ator era adepto de atletismo, muito saudável, cuidava da vida e, infelizmente, se foi. E, infelizmente, mais uma vítima da Covid-19. Bloco Social.